Então é isso, manos! Episódio mais do que esperado, a grande final da Liga dos Campeões, GG2 vs Manchester City. Quem leva essa? Nosso time titular tá formado, que era só o Palmer que tá um pouco cansado e o nosso zagueiro da direita. Vamos já fazer uma alteração aí simples, mas o Palmer vai pro jogo e a gente tem umas opções aí no segundo tempo. Quem sabe, detona no like, bora pra decisão, mano. A gente pode ainda melhorar aqui o nosso preparo físico e é o que a gente vai fazer agora pra evoluir, cara. O Kane, ah, para, mano. O Kane não. Só vamos, hein? Noite chuvosa pra final da Liga dos Campeões. O estádio tá abarrotado, o elenco já tá em campo, tá trovejando, tá relampejando. O time do City é muito forte, vai aparecer a escalação aí pra vocês verem. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Vamos pra dentro, os caras tão sem o Gabriel Jesus. É uma boa, já que ele é o artilheiro com 15 gols. Ah, autoriza o árbitro. Bora, mano, bora. Eu acredito no título da Champions. E já vamos chegando, escapando. Oh, pegou na bola não, véi. Vai, disputa, ganha. Nossa, é tiro de meta. Phil Foden acelera. Vamos, Camavinga. Chega junto. Batida de longe. Palmer marcando o De Bruyne. Puxou cruzamento nas mãos do nosso goleiro. Vamos dar um bico lá pro Vini disputar essa no alto. Tentou ganhar, não ganhou. Camavinga. Ele recupera. Vamos, Vini. Boa bola do Ricardo Matos pro Vini. Vai ficar na cara do goleiro. Bateu cruzado. Passou isso aqui, ó, da trave. Tem chegada do City. Cruzamento fechadinho. Tentou até tirar de bicicleta a nossa zaga. Bola ainda tá viva, mano. Bate aí pro Xavier. Vamos ver se a gente inverte essa pra sair fora da marcação do City que morde a saída de bola do nosso time. Vamos trabalhar ela aí com o Palmer. É o mais cansado do elenco. Tá jogando ali no meio campo. Mais à frente. Vamos girar. O Palmer pede. Ah, acabou, mano. Termina o primeiro tempo 0x0. O time deles estão mexendo. Jack Grealish entra aí no segundo tempo. E a bola já tá rolando. A gente mantém a mesma formação por enquanto. Ricardo Matos. Bola com o Vini. Já limpa a jogada. Viu o Graham passando. Vamos lançar o Xavier. Ele é bom de bola. Reforço que chegou ajudando muito. Mas aí já perdeu pro Dias. Pressionando ali, ó. Os caras saem jogando errado, mano. Entregaram essa bola. Vamos bater um lateral rapidinho aqui. E já tentar mandar ela com o Xavier. Brigou ali. Nossa, o cara já chega no bote, mano. Jack Grealish bate pra frente. Recuperando. Tentando ali. Pressiona. Vai Matos. Ricardo Matos. Valeu. Valeu a força física. Valeu a vontade. Recupera. Acha alguém na beirada. Vamos passar na boa. Palmer pro Roberts. Tem o Vini na área. O Ricardo tá chegando. Bola pro Vini. Passou pertinho, meu irmão. Vamos colocar o Doyler aí no lugar do Roberts. Primeira alteração. Palmer. Bem demais. O Palmer recuperação. Três contra três. Olha o Vini. Viu o Ricardo Matos. Meteu bola. Ele ganha. Vai chegar. Rodrigo. Safa a bola ali. Salva o City. Vamos trocar, mano. Monte Gomeri. Vai saindo muito cansado. Vai terminando a partida, hein. Por enquanto, prorrogação. Aqui o Ricardo Matos. Trabalha ela com o Vini. Vamos ver Xavier. Dominando essa o Vini. Vai Vini. Escondeu, cara. Xavier ali não vai aguentar o tranco. Cavou uma falta de malandragem. Ricardo Matos pra bater. Não vamos chutar pro gol. Vamos sair curtinha no Vini. Ele domina. Tentou escapar da falta. Acabou dando ruim. Brigou no tranco e mata a jogada. Vai saindo o Ricardo Matos também pra entrada do Maia. A terceira alteração do GG2. Cara, vai ter a última descida, hein. Graham com ela. Marcação veio. Oi. Pegou feio. Cartão amarelo. A gente vai ter o último lance da partida. Olha só o carrinho. É bola pro Maia e nada, cara. Já que é o último lance, a gente vai bater com o goleiro. É isso mesmo. Pra ter mais jogadores ali na área. Vamos, meu goleiro. Capricha. É o cara da bola. A parada levantou no palma e riscora pro meio. Vini. Vai, Vini. Mas o que é isso? Ele perdeu o domínio, cara. Era a chance de fazer um a zero. Chutão pra frente. Fim de papo. Prorrogação. A gente vai. Quem sabe tomar essa, cara. Mas tá complicado. O time já cansou. O City tá dominando o meio campo. Doiler recupera o tapa no Vini. No Maia, aliás. Agora pro Vini. Vamos, Maia. Vamos, Maia. Toma nas costas da defesa. Um bolão pra ele. Pra bater cruzado. Preparou. Maia. Spalmou. Salvou o goleiro do City. A grande jogada aí da prorrogação. Mas tem esse canteio. Tem bola com o Maia. Pro Cibaldi de bike. Terminou o primeiro tempo da prorrogação com essa aí, véi. Olha onde ela foi. Já dá o tapa ali pro Vini. Tem passando o Cibaldi. Bola nas costas da marcação, hein. Vai ter cruzamento. Tentou limpar ali esperando alguém chegar, véi. Ninguém vem. Bola pro meio. Jack Grealish. Contra a ataque é do City. Vamos matar, véi. Tem que matar essa jogada aí. Não deixa ele chegar. Nem precisou. Acaba o jogo. É prorrogação final de Liga dos Campeões. Desistir da partida. Tu tá doido? Vamos lá pra cobrança. Primeiro quem bate é o Jack Grealish. O inglês na bola. Vamos pular ali. Isolou. Mandou no espaço. E vamos bater agora com o cara. Vem, vem, vem. Batida no meio de confiança. Era o nosso capitão Ricardo Matos. Tá 1x0. Aliás, era o Mai, né, cara. Vem batida no meio. O City volta a fazer... Faz, aliás, o primeiro gol. Vamos lá, Vini. Capricha, Vinícius Júnior. Pra fora, Vinícius Júnior. A primeira que a gente desperdiça. Vem bola do City. Vamos pular naquele canto. Defendeu. Ou a bola foi isolada. Eu acho que defendeu, mano. Defendeu e isolou no rebote. Terceira bola. Vamos caprichar. Vamos caprichar. Vem na boa. Vem na batida. Defesaça do goleiro do City. Segue tudo igual, mano. Mais uma bola. É o Aker. Vem pra bater. Bateu bem demais. Aquela deixadinha, né, véi? Aquela deixadinha aí complica a nossa vida. Cara, eu bati uma ali e ele pegou. Eu bati uma ali e ele pegou. Mas tá complicado bater. Tá complicado. Vem, vem, vem. Ah, de novo, mano. O goleiro pega todas, véi. Se fazer, já era. Se fazer, acaba. Vamos lá. Vamos. Pega, pega. Defendeu. Defendeu. A gente tem a bola pra empatar. E é nos pés dele, do canhotinho. Canhotinho bom de bola. Vem na boa. Dentro. Dentro. Camavinga. Agora é as alternadas de mata-mata. Kevin De Bruyne. O sexto a cobrar. Bateu De Bruyne. Nossa. Como que pega, véi? Mandou lá no ângulo. A gente tem que cobrar. Tem que marcar aí com a nossa camisa 6. Agora a qualidade dos cobradores já começa a ficar meio duvidosa. Vamos ver. Cole é. Bateu. Ah, acabou. Acabou, véi. A gente não conseguiu regular ali o ponteiro pro canto. O goleiro defende. Levanta a taça da Champions. O Manchester City. Aqui não tem reset. Bateu na trave. Mas a gente tá orgulhoso desse time. Chegamos na decisão da Liga dos Campeões. E perdemos nos pênaltis. E aqui é de uma final na outra, cara. Já estamos na sequência. A Copa Bronze em busca do bicampeonato. Vamos esquecer essa Champions. Já deu orgulho, né? O time já deu orgulho demais. A escalação do adversário é essa aí na tela. A gente tem muita força física. Muito futebol. Muito talento pra buscar esse título. E não vamos dar sopa pro azar. Já vamos começar no ataque, mano. Aí o Vini. Trabalhando ela com o Ricardo Matos. Tem opção. O Vini passou, hein? Tomou. Vai, Vini. Aí, mano. Pra fazer um a zero. Nossa! Foi pra fora, Vini. Ricardo Matos limpou. Bola com o Roberts. Vamos encarar. Passou o Vini. Toma, Vini. Faz, Vini. O goleiro não deixa dessa vez. Ricardo Matos já deu tapa pro Vini. Bora que bora, mano. Vai sair na cara do goleiro. Vamos limpar ele. Ele vem. Ele não deixou. Aí o Camavinga. Já sai jogada com o Vini. Passou o Matos. Que bola pro Matos. Goleiro. O goleiro isolou. Cibaldi entrou agora no lugar do Xavier. Tá cansado, mano. Ele tá inteiraço. Chegou na boa pro Ricardo. Os caras não estão conseguindo cabecear essa bola. Vem na boa, vem na manha. Vini Júnior. O tapa no Matos. Bateu pro gol. Outra bola pra fora. Já tá valendo a prorrogação. Opa, vamos com a Mavinga. Recuperou. Tocou no Ricardo Matos. Ele e o Vini pro contra-ataque. Não deu bom passe. Por enquanto a gente só marca. O time só cerca. Tem inversão. Cibaldi bem. Na boa. Aí Vini. Quase morto. Bola pro Roberts. Adiantou ela no Matos. Devolveu pro Vini. Essa é boa jogada, hein. Pode ser agora. Cibaldi traz. Marcação tá vindo. Cibaldi. Oi. Quebraram o Cibaldi. Cartão amarelo. O segundo tá expulso aí no finalzinho da prorrogação. Vamos lá, cara. Camavinga saindo. Mais uma alteração. Vamos bater ela com o nosso camisa. Nobre Ricardo Matos deu pro Vini. Tentou limpar. Marcação tira. Volta. Sobra nas mãos do goleiro. Vai acabar. Não vai dar tempo de fazer outra alteração. Bola no meio. A gente vai pros pênaltis. Ou não. Ou não. Vinha. Mano. Eu achei que ele não ia tocar. Vai chutar e terminar, mano. Vamos pros pênaltis. Fim de papo. Mais uma disputa nos pênaltis. O time sentiu vice da Champions. A gente não jogou nada, cara. Criou até bem chances aí no primeiro tempo. Mas de resto, vamos bater com camisa nova. E vem um pouquinho pra fora. Bate no meio. Vai, mano. Excelente. É gol. Ricardo Matos converte. Primeira batida aí do adversário. Vamos lá, meu goleiro. Defesaça. Vamos, cara. Não vamos ser vice de novo. Vini Júnior. Pra bater naquele talento. No esquema. Bota na rede. 2x0. Vem mais uma cobrança dos caras. Vai, meu goleirão. Vai, meu goleirão. Ah, velho, se eu ficasse no meio. 2x1. Terceira bola pra gente. Vem na boa. Na manha. Na manha. Bateu no bolinha. Bola por cima. Que isso, moleque. Meu Deus. Pode empatar. Perderam também. Perderam também pra nossa salvação. Vai que a gente tá na frente. É bola pro Doyle. Preparou. Soltou a bola dentro da rede. Se defender, acaba, mano. Se defender, a gente é bicampeão da Copa Bronze. No sacrifício, é verdade. Mas o que vale é o caneco. Espalma o nosso goleiro. Ele pega. Acabou o caô. Campeões. Mais uma taça pra conta. Embaçou até a tela, meu irmão. Tá lá então, mano. 768 moedas. Um título. Um vice-campeonato. Muita emoção nesse vídeo. E tem mais uma final. A final All Stars. Tô zoando, mano. A gente vai pro jogo sim, ó. Todo mundo no talo. Cansado ao extremo. Mas vamos em busca do segundo título nesse vídeo. A terceira final. Que coisa de louco, véi. O All Stars tem três estrelas. E tem esse elenco aí. O nosso vocês já conhecem. Mas tá muito desgastado. Se liga como tá o ataque. Vini Júnior e o Mai estão no talo, mano. No fim da vida. Robert Spalmer. Aparece o Ricardo Matos. Dominou. Chegou. Linha de fundo. Cruzou pro Vini. Pra fazer. Vini Júnior. É gol do GG2. Agora eu não quero saber de prorrogação e pênalti. Mas, pelo amor de Deus. E ele vem chegando. É o Lino. Linha de fundo pro All Stars. Cruzamento. Batida direta. Carimba. Trave do goleiro nosso. Vamos lá pro segundo tempo, cara. Agora Kane e Mai vão pra partida. A gente já não tem mais ataque nessa altura. E vamos tirar também o Camavinga. E o Palmer. Não temos mais alteração pra ele. Nossa, que presente, hein. Que presente pro Mai. Já limpou a marcação. Vai fazer o gol. O Kane pediu. Ele tentou tocar. Voltou. Bateu. Defendeu na trave. No rebote. O Lino vai sair jogando. O Mai pressiona. Na quase o segundo. Vamos dar um sarrapo pro meio. Briga lá na frente. É o Kane. De cabeça com o Mai. Passou. Tentou. Bola. Volta de novo. Enfiado ali no Kane. Limpa essa. Kane. Golaço, Kane. Pra fechar com chave de ouro. Chris Kane. O gol do título. Por todos os ângulos. Esse aqui é mais bonito. Ele matou. Soltou a pancada. Na bochecha da rede. Vai acabar, mano. Vamos lá. Fim de papo. Fim de jogo. Conquistamos novamente a tríplice coroa. Três títulos. O All Star. A gente venceu a Liga e também a Copa Bronze. E batemos na trave na Champions. Tamo junto sempre, manos. E até o próximo vídeo. Onde vamos dar a nossa estreia na quarta divisão. É a terceira vez que a gente sobe. Vai começar, né? O campeonato. Já subimos a sexta pra quinta. Da quinta pra quarta agora. Tamo junto. É nóis. Música